Esses dois suspeitos sendo apresentados na central de flagrantes foram pegos na rua Cecília Meireles, no bairro São Sebastião, zona norte da capital. Segundo informações, o suspeito identificado como Deison, de 21 anos, estava com um adolescente de 17 anos armado na garupa dessa motocicleta que consta a restrição de roubo e furto. A guarnição realizava patrulhamento pelo bairro quando avistou os dois indivíduos nessa motocicleta onde eles tentaram prender fuga, porém foram impedidos e de imediato foi realizada a abordagem. Durante a revista pessoal foi encontrado na cintura do adolescente este revólver calibre .38 com três munições intactas. Questionado ao menor infrator por que estava com a arma, ele informou que estava indo atrás de matar um desafeto, que teria o ameaçado de morte, e em seguida relatou aos militares seu proprietário da arma. Com Deison, nada de lícito foi encontrado, porém a motocicleta foi constatada que possuía restrição e em seguida afirmou aos policiais que tinham conhecimento que a moto era produto de roubo e furto. Diante das circunstâncias, Deison recebeu voz de prisão por receptação e o menor apreendido sendo apresentado na central de flagrantes, ficando à disposição do delegado plantonista. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.